Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Você é um bebê Olha lá, olha lá, rapazão Olha só Como é que foi trabalhar com essa molecada, assim? Antes eu queria só responder da relação com o Reginaldo Porque perguntaram e eu acabei não respondendo Minha relação com ele é maravilhosa Ele tem uma relação com os três filhos muito legal Tanto com o Regis, meu irmão mais velho Comigo, com o Carlos André, que é o mais novo Eu sou o único que seguiu a história de atuar Quer dizer, o mais novo chegou a atuar um pouco Mas agora já migrou pra direção E eu acho que os três completam um pouco o Reginaldo Porque o Reginaldo fez tudo na carreira dele, né? Ele é roteirista Ele é diretor E ele é ator Ele chegou a fazer filmes Na época da Refefe Que é a produtora dele, do Roberto Do Riva, dos irmãos Ele chegou a fazer filmes que ele fazia as três funções Ele escreveu o roteiro Ele dirigiu o filme e ele atuou E o filme foi recorde de bilheteria Então assim, é um cara que é um exemplaço pra gente Só alguém com conhecimento grande na área É capaz de fazer isso É uma geração, Edgar, que é o ofício, né? Vai lá pra trabalhar, não é pelo holofote Tipo o Daniel Filho Esses caras que fizeram tudo, né? O Denis Carvalho Enfim, uma série deles que faziam as três funções E é óbvio que pai e filho é pai e filho Tem tudo Tem porrada, tem tudo, né? Porque não existe educação sem embates, né? E eu, quando era moleque Mais louco, mais adolescente Claro que eu passei por situações difíceis Que o meu pai teve que puxar a orelha mesmo Segurar a onda e falar Meu irmão, e aí? Como é que é? Vamos ou vai ficar na uhul pro resto da vida Brincadeiras e... Porque ele também falou Ó, bicho, vai se virar Não quer ir pra faculdade? Tradicional, né? Tudo bem Vai fazer teatro E aí me matriculou na escola Que era uma escola profissionalizante na época Quantos anos você tinha? Molequinho 17, sei lá, 16, 17 anos E aí foi logo em seguida Rolou o teste pra top model E aí eu fui fazer os testes Aí fui fazer teatro E não parei mais Até hoje Tô, sei lá, 20 e tantos anos na televisão Ah